Alô rapaziada da Pauliceia, vamos nessa! O teu corpo é de mulher, o teu rosto é de menina, menina O teu ginga do criança é que me alucina, oi O teu ginga do criança é que me alucina, vem! O teu corpo é de mulher, o teu rosto é de menina, menina O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina Já dizia meu pai, que a mulher sempre determina, por quê? O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina Deixa rolar o pagode, que na roda só entra menina, menina O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina Mas a lua é testemunha que a solidão me arruina, por quê? O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina O teu corpo é de mulher, o teu rosto é de menina, menina O teu ginga do criança é que me alucina Eu dou mole pra você, porque teu olhar me fulmina, fulmina O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina Meu coração é tão chorão, só que é amar e você não ensina por quê O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina Meu pangalô é tão escuro, seja minha lamparina, meu bem O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina O teu corpo é de mulher, o teu rosto é de menina, menina O teu ginga do criança é que me alucina O teu ginga do criança é que me alucina O teu corpo é de mulher, o teu rosto é de menina, menina O teu gingado, criança, é que me alucina O teu gingado, criança, é que me alucina Eu estou contaminado, seu beijo e a minha vacina, vacina O teu gingado, criança, é que me alucina O teu gingado, criança, é que me alucina Eu adoro o teu sorriso e a tua disciplina, por quê? O teu gingado, criança, é que me alucina O teu gingado, criança, é que me alucina